E aí a gente vai chegar talvez no, pra mim, tá pessoal o assunto mais importante da demonstração financeira do Fluminense vou só rememorar rapidamente aos amigos em agosto de 2023 saiu uma matéria no GE informando que os clubes da Liga Forte União desculpa, da Liga Forte Futebol eles estavam vendendo 20% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos, ou seja de 2025 a 2074 e venderiam ali por um valor próximo a 200 milhões de reais o Fluminense no caso foram 213 milhões de reais, como vocês conseguem ver aí beleza? E aí por que que essa informação é tão relevante? Porque na naquela mesma matéria do GE o que que se dizia? Que o intermediário no caso a XP Investimento ela faria a título de empréstimo esse adiantamento aos clubes da Liga Forte Futebol então eu esperava haver um movimento muito diferente do que o clube registrou aí que é essa receita no resultado do ano porque o que aconteceria na minha opinião seria que entraria um dinheiro no caixa do Fluminense ou com contas a receber em contrapartida a uma obrigação lá no passivo do clube um empréstimo, né? isso eu esperava que acontecesse e aí eu fui surpreendido pela demonstração financeira reconhecendo como uma receita essa venda dos direitos de transmissão esse é o primeiro ponto que me chama a atenção tá? esse direito de transmissão ele ainda vai acontecer ele começa em 25 e vai terminar em 74 muita gente sequer vai estar viva quando terminar esse direito de transmissão vendido eu acho que as demonstrações financeiras deveriam apresentar mais detalhes explicando mais a transação explicando melhor a natureza da transação porque simplesmente esse número essa transação que fez o Fluminense por exemplo dar superávit no ano, pessoal se a gente tirar se a gente tirar do lado do resultado operacional essa receitinha de 213 milhões aquele superávit de 78 milhões que a gente está tendo no ano aquele lucro de 78 milhões ele viraria um prejuízo ou déficit de aproximadamente 130 milhões então olha só como muda a leitura do resultado do Fluminense no ano se a gente não reconhecer 100% dessa receita no resultado de 23 que é algo bem discutível com esse combo eu acho que essa transação é uma transação ainda discutível e caberia o clube talvez detalhar um pouquinho mais pra gente detalhar com natureza com quem foi já que é um número tão expressivo e que ele basicamente salva o resultado do ano a gente poderia ter por exemplo estar discutindo aqui que no ano em que a gente é campeão da Libertadores e do Carioca a gente teria um prejuízo um déficit de 130 milhões de reais que é o que basicamente essa receita por exemplo no ano que vem ela não vai ocorrer só pra vocês entenderem não é uma receita comum ela é uma receita extraordinária e esse ano ela ocorreu e salvou o resultado do clube por exemplo no nosso ano mais vitorioso isso diz muito talvez sobre o nosso modelo atual eu não digo de gestão eu digo de estrutura como o Fluminensei hoje hoje é um clube associativo e fala muito também das nossas limitações num ano que a gente é tão vencedor a gente tem um resultado operacional tão ruim como esse se não fosse essa receita extraordinária a gente teria um prejuízo bem grande esse eu não digo ou esse eu não digo eu não digo